Reafirmando que tudo vai bem e que a melhor época da economia do país ainda está à porta. Porém, não dará resultado. As pessoas desconfiarão dessas afirmações e os seus temores levarão a uma revolução nas urnas eleitorais. O que aconteceu nos Estados Unidos? Essa crise favoreceu uma mudança radical nos Estados Unidos. Uma mudança, como diz aqui, e seus temores levarão a uma revolução nas urnas eleitorais. A indústria de automóvel ficará gravemente prejudicada. Os fabricantes de veículos de recreio ou de passeio vão receber um duro golpe. Um muito duro golpe. E os acessórios, a fabricação de acessórios, os acessórios se amontoarão e as vendas cairão drasticamente. Quase todos os índices econômicos tenderão a ser sombrios. Ao princípio, isto será irregular, porém, eventualmente, afetará quase toda a indústria. Irmãos, a maior companhia, a maior indústria do mundo, a maior companhia do mundo, a General Motors, juntamente com a Chrysler, a Ford também no meio, pediram ajuda ao governo americano e disseram que se não houvesse ajuda, eles quebrariam. Pediram 37 bilhões, o governo deu 17, ou prometeu 17. E tudo indica que vai haver aí uma quebradeira nesta área, porque o Senhor mostrou isto para o nosso irmão. Nesta sequência, desta visão que Deus mostrou a ele, o Senhor mostrou a ele também que esta dificuldade que virá no mundo inteiro, esta confusão econômica, que nem mesmo o ouro vai proporcionar segurança. Os preços do ouro estão aumentando vertiginosamente, porém, aqueles que estão investindo neste artigo, esperando segurança, se exporão a uma trágica surpresa. O preço do ouro vai subir até alcançar níveis astronômicos, porém, não se sustentará por muito tempo. A prata chegará a ser também um metal muito precioso e seu preço aumentará desenfreadamente. Porém, nem a prata nem o ouro oferecerão verdadeiras seguranças. O valor flutuante e incerto do ouro e da prata será parte do quadro total da confusão econômica em que se verá preso o mundo. Acredite ou não, nem sequer o ouro manterá o seu valor. Aqueles que amontou o ouro vão sair prejudicados de uma maneira muito ruim. Esta é uma das mais significativas previsões ou predições deste livro. Em seguida, ele fala que esta confusão econômica vai levar a um novo sistema monetário mundial. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas os líderes dos principais países do mundo já estão falando que é necessário uma nova moeda, um novo sistema monetário internacional ou mundial. E Deus disse que isto vai acontecer. O dólar vai deixar de ser a moeda principal de câmbio entre as nações e vai ser instituído uma moeda mundial e esta moeda é que vai ser a base do anticristo dominar todo o mundo. Ele fala também de outras coisas que deverão acontecer. Eu estou pulando aqui e lendo só algumas para os irmãos que nós não temos tempo de ler muitas coisas. Uma reação contra os ambientalistas e os ecologistas. A confusão econômica que vem levará a uma reação contra as restrições impostas pelos especialistas em assuntos relativos ao meio ambiente sobre a coletividade dos negócios. Os ambientalistas têm sido bem acolhidos e admirados enquanto abordam generalidades. Porém, quando começarem a afetar as carteiras dos homens e mulheres deste país, cairão em descrédito. E ele vai dizendo acerca dessas coisas. Creia ou não, os ambientalistas e os ecologistas vão ser, inclusive, levados a juízos e serão repudiados e, em sua maior parte, rechaçados nos dias vindouros. Já estão atuando forças poderosas para incitar a opinião pública contra as propostas de largo alcance dos ambientalistas. Ele fala também de várias outras coisas e diz que os Estados Unidos serão o país que será acusado de ser o responsável por toda esta confusão no mundo. E ele diz que... O Senhor mostrou para ele que nem mesmo você guardar dinheiro vai ser lá de grande ajuda. Não é tempo de amontoar dinheiro, diz ele, porque o dinheiro não proporciona verdadeira segurança. Pode dar-se, inclusive, que tenhamos que confrontar uma época em que nem sequer os títulos garantidos pelo governo serão pagos. A única e verdadeira segurança está na Terra. O dinheiro acumulado desaparecerá como escapa a areia num saco cheio de buracos. Essa também é uma época em que os cristãos devem orar a respeito de suas ofertas para as igrejas e para as causas missionárias. E ele vai falando... Cada centavo que se dá para a obra de Deus deve ser dado com um propósito. Dar indistintamente, somente para aliviar a consciência ou para descarregar o dízimo de Deus nas igrejas não será mais aceitável ao Senhor. Aqueles que obedecem a palavra de Deus e dão alegremente durante os anos de abundância nunca haverão de mendigar o pão durante os anos de caristia. Aquele que ver, vira o mal e se prepara para os tempos difíceis são sábios. Tenho alguns conselhos para aqueles que creem na mensagem deste capítulo. É uma pena que eu não pude ler o capítulo inteiro, só alguns pedacinhos. Tenho a certeza de que esses conselhos vêm do Senhor. E diz ele... As dívidas de cartão de crédito são extremamente perigosas de agora em diante. Não se deixe dominar pelo pânico. Simplesmente seja muito precavido. Consiga um carro bom e digno, de confiança e apegue-se a ele. Não fique a trocar por um longo período. Aferre-se a ele. E sobre todas as coisas, não trate de enganar a Deus. Conserve suas contas com o céu bem balanceadas. Sua segurança futura depende dele. Dê o mais generosamente que seja possível para as missões e para o sustento da obra legítima da igreja. Dê e lhe será restituído. A mensagem que eu recebi para os verdadeiros crentes é esta. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem o dano. Ele fala também de uma segunda catástrofe que viria e que eu vou ler só um pedacinho. Fala sobre as drásticas mudanças no tempo e terremotos violentos. No clima e terremotos violentos. Irmãos, sobre a mudança do clima, todos nós estamos vendo aí, não é? Um calor excessivo, frio, um descontrole total. Quem tem acompanhado os noticiários sabe. Seca, enchentes em lugares onde não é dado enchente, seca nos lugares onde não é dado seca, enfim, o clima...